Nessa quarta-feira o Palmeiras conseguiu a sua segunda vitória seguida, bateu o Ceará por 2x1 no Castelão, mas diferente do usual eu não vim aqui para falar sobre o jogo em si, sobre algum aspecto coletivo para analisar a equipe toda do Palmeiras, eu vim aqui para conversar com vocês sobre um jogador, um cara que tem sido uma grande notícia nesses últimos jogos, talvez a melhor notícia que o Palmeiras poderia receber nessa reta final de temporada e que está sendo pouquíssimo comentado, vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal, tá certo, e ativar o sininho das notificações, já deixar o seu like no vídeo antes de você esquecer, porque hoje eu não vou enrolar vocês, hoje eu vou direto ao ponto, hoje eu quero conversar sobre Gustavo Gomes, sim, Gustavo Gomes, se fosse alguns meses atrás, falar do Gomes, elogiar o Gomes seria chover molhado, mas nesse momento é importante a gente falar sobre o Gustavo Gomes, porque ele volta a jogar bem, não só jogar bem, mas volta a ser aquele Gustavo Gomes, num momento muito importante da temporada, que é aí há um mês, 40 dias antes da final da Libertadores. A gente precisa contextualizar, né, porque antes dessa parada dele ir para a Seleção Paraguai, dele voltar nesses dois últimos jogos contra a Inter e Ceará, que ele voltou muito bem, ele tinha feito seis jogos ali pelo Palmeiras, uma sequência de seis jogos, que ele estava vivendo um período de instabilidade, ele não estava jogando muito mal, né, claro, porque assim, o Gomes mais ou menos ainda é o melhor zagueiro do Palmeiras, mas ele não estava sendo aquele Gustavo Gomes, isso estava gerando uma certa preocupação no torcedor palmeirense, tinha muita gente questionando será que ele vai voltar, será que ele não vai voltar, aí ele vai para a Seleção Paraguai e volta muito melhor, né, nesses seis jogos que eu comentei, né, antes dele ir para a Seleção Paraguai, o Palmeiras tinha vencido um só, né, teve, claro, a classificação para a Libertadores ali no meio, mas foi uma vitória em seis jogos, o Palmeiras sofreu sete gols nessas seis partidas, então era um momento de instabilidade, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, que foi quando o Palmeiras ficou uma sequência ali, sem vitória, perdeu para o Corinthians e tudo mais, então ele estava vivendo esse período de instabilidade, ele, engraçado é que ele foi para o Paraguai e ele não jogou tão bem assim no Paraguai, inclusive no último jogo, o Paraguai tomou um passeio da Bolívia, tomou uma goleada da Bolívia e o Gomes foi mal no jogo, mas ele voltou muito melhor para o Palmeiras, ele voltou sendo aquele Gustavo Gomes que a gente conhece, contra o Inter, conseguiu segurar as pontas, o Palmeiras não tomou gol nenhum, né, baliza zero, contra o Ceará, o Palmeiras acabou tomando um gol, mas foi um gol mais para o final do jogo, conseguiu segurar as pontas na maioria da partida, e o interessante é que o Palmeiras não deixou de ter alguns erros defensivos que vinha tendo, né, de às vezes pressão na bola, ou de pressão pós-perda, né, de transição defensiva, ou seja, a reação dos jogadores quando o Palmeiras perde a bola, o Palmeiras ainda estava pecando um pouco nesse quesito, só que qual que é a diferença? O Gomes consertava muitos desses erros, você ter um zagueiro de elite lá atrás, essa é a diferença, porque você errar no meio campo, por exemplo, deixar de pressionar uma bola e a bucha sobrar para o Kusevich é uma coisa, a bucha sobrar para o Gustavo Gomes é outra, e é aí que a gente vê a diferença de um grande zagueiro e o Gomes até conseguiu consertar alguns erros do Palmeiras defensivamente falando nessas duas partidas, então o Gomes voltou sendo aquele Gomes, então controle da profundidade sempre muito bem, ou seja, para interceptar aqueles passes que são mirados nas costas da defesa do Palmeiras, né, ele vai muito bem nisso, de acertar o tempo da bola, de conseguir interceptar esse passe, mas ele também tem a leitura para interceptar os passes rasteiros, né, que tentam quebrar uma linha, enfim, ele está indo muito bem nisso também, isso tem a ver com posicionamento, ele é um zagueiro muito inteligente, jogo aéreo também, ele está muito bem. E o interessante é que ele também voltou melhor com a bola no pé, construindo, essa é uma evolução muito interessante da gente ver no Gomes, porque ele tinha alguns problemas para construir, e ele está conduzindo melhor a bola, está tentando achar mais passes quebrando linha, e está conseguindo inclusive achar mais passes que quebram linha, e isso aqui a gente também precisa dar o crédito para a mudança que o Abel Ferreira fez, colocando ele do lado direito da defesa, isso ajuda muito ele quando ele tem a bola, a gente fez um vídeo que explica melhor isso, eu vou deixar aí no card para você checar, mas enfim, basicamente ele estando do lado direito, que é o lado do pé bom dele, ajuda muito mais ele a conduzir a bola, levar o Palmeiras para frente, tentar um passe que quebre uma linha, e aí jogando o Luan para a esquerda, o Luan que inclusive eu acho que evoluiu jogando pela esquerda defensivamente, mas o Luan já tem essa facilidade com bola, então fica mais tranquilo para ele, o Gomes jogando pelo lado direito ainda melhora nisso, então ele não só voltou a ser aquele Gomes, como ele também evoluiu nesse ponto com a bola no pé, e aí prestem atenção nesses números que eu separei, olha isso aqui, eu separei os números que o Gomes teve nesses dois jogos de volta contra a Internacional e contra a Ceará, comparados, a média que ele teve nesses jogos, comparados a média que ele teve naqueles seis jogos que eu falei, sabe, antes dele ir para a Seleção Paraguaia, e vejam só isso, cortes, antes naqueles seis jogos, ele tinha uma média de 3.3 cortes, teve uma média de 3.3 cortes naqueles seis jogos, agora está com uma média de quatro cortes por jogo, já aumentou um pouco, interceptações aumentou um pouco também, antes ele estava com 1.2 naqueles seis jogos, agora 1.5 por jogo, desarmes aumentou mais ainda, ele tinha 1.5 desarmes por jogo naquela sequência, 2.5 desarmes por jogo nessas últimas duas partidas, então em todos os números ele está aumentando, alguns aumentando um pouco, alguns aumentando mais. Agora, os maiores aumentos, os mais interessantes, vem aqui, vejam só, em duelos, ou seja, aquele um contra um, pelo chão, duelos pelo chão, naquela sequência de seis partidas, de instabilidade, ele tinha 58% de aproveitamento nos duelos pelo chão, ou seja, ele vencia 58% dos duelos. Nessas duas partidas da volta dele, ele está com um aproveitamento de 78% nos duelos pelo chão, é um aproveitamento muito, muito bom, quase 80%. Agora, o mais gritante é esse aqui, os duelos pelo alto, ou seja, jogo aéreo, um contra um na bola aérea. Antes ele estava com um aproveitamento de 52%, ou seja, ele ganhava metade dos duelos aéreos, ganhou metade dos duelos aéreos naquela sequência de seis jogos de instabilidade. Sabe qual que é a porcentagem de vitória do Gustavo Gomes nos duelos aéreos nessa volta dele? 100%, 100%, ele disputou nove, ganhou as nove. Então, é uma evolução absurda, absurda. E eu citei a questão dele ter melhorado também com a bola no pé, né, e isso também se prova nos números. Naquela sequência de seis jogos, ele estava com um aproveitamento de bolas longas de 58%, acertava 58% das bolas longas, nesses dois jogos ele estava com 70%. Então, também é uma evolução, tanto defendendo quanto ofensivamente. Então, assim, é claro que uma hora ou outra ele ia voltar a jogar bem, porque ele é o Gustavo Gomes, a gente sabe o potencial dele, ele não ia continuar instável para sempre. Agora, essa notícia surge num momento muito bom, porque é um momento que o Palmeiras começa a se recuperar, né, duas vitórias seguidas, e muito importante isso, principalmente no lado psicológico, né, mesmo que a gente tenha algumas ressalvas em relação ao desempenho e tudo mais. Psicologicamente, é muito bom o Palmeiras engatar e uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma Libertadores pela frente. O Gustavo Gomes agora jogando pelo lado direito, por exemplo, o Bruno Henrique joga pelo lado esquerdo do Flamengo, e ele entra muito na área para cabecear. O Gomes está muito bem nos duelos aéreos. Então, assim, é muito bom ele estar melhorando, ele estar recuperando a sua boa fase nesse momento, e também pela confiança dele. É muito importante isso. E claro, independente de qualquer número, porque o número em si, o número frio, ele não entra em campo, a grande diferença de ter um Gustavo Gomes sendo aquele Gustavo Gomes mesmo é uma palavra só, segurança. A gente vê ele lá, a gente sabe que o negócio está mais seguro, que o negócio está mais tranquilo, que se der um ruim ali no meio campo, quem está na sobra vai ser o Gustavo Gomes, não vai ser qualquer outro. Então, segurança é a palavra-chave. E claro, a gente, torcedor, assistindo o jogo, sente segurança com o Gustavo Gomes em boa fase. Imagina os jogadores que estão ali ao lado do Gustavo Gomes, imagina, sei lá, o Luan, por exemplo, ou o Felipe Melo, que está ali à frente dele, o Marcos Rocha do lado direito. Quando você vê um Gustavo Gomes sendo aquele Gustavo Gomes o melhor zagueiro da América, porque é o melhor zagueiro da América, a gente sabe que ele é. Pô, dá muito mais confiança. Então, é um ponto positivo em todos os sentidos, assim. Eu acho que isso precisava ser falado, porque muita gente bateu na tecla de que ele estava mal, instabilidade, sei lá o quê. Então, agora que ele voltou a ficar bem, a gente precisa falar também, a gente precisa elogiar. Gustavo Gomes voltando a ser Gustavo Gomes. Mas eu quero saber as opiniões de vocês também. Deixa aí nos comentários, cara, o que vocês estão achando dessa volta do Gomes. E pode falar sobre o jogo contra o Ceará também. Eu acabei decidindo não falar sobre aspectos coletivos, porque eu achei muito importante a gente tocar nesse ponto do Gomes. Mas se quiser falar aí também sobre o jogo, fique à vontade. A gente está sempre trocando uma ideia aí nos comentários. Inclusive, se você tiver qualquer outra ideia de vídeo que você queira ver aqui, deixa aí nos comentários também, que eu estou sempre anotando as sugestões de vocês. E se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like, que é muito importante. Já deixou o like, pega o link do vídeo e manda naquele seu grupo de palmeirense no WhatsApp, que é muito importante. Sempre muito importante você passar a palavra do Análise Verdão para frente aí para os seus amigos palmeirenses que ainda não conhecem a gente. Tá certo? Deixou o like? Se inscreveu? Então estou esperando o seu comentário aqui embaixo. Espero também que você siga o Análise Verdão em todas as redes sociais para acompanhar todos os nossos conteúdos, nossa cobertura completa do Palmeiras. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau, tchau.